O oferecimento Unimed Cuiabá. Quem tem, tá bem. Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado. Olá, internautas do Blog do Aterno. Bom, neste domingo é dia de futebol. E dia de futebol é lugar de mistense no estádio Presidente Dutra. O misto vai jogar contra o Cuiabá num clássico local. Na minha convicção, pelo que tenho observado no campeonato, nas poucas vezes em que vi jogos do campeonato pela televisão, o time do Cuiabá é melhor que o do misto. Principalmente porque, reforçado do atacante Igor, que está fazendo muitos gols. O Cuiabá, embora seja clássico local, deve ser apontado como favorito para o jogo. Mas o misto tem a tradição da camisa. O misto tem uma torcida para empurrar o time. E, estranhamente, coincidentemente, neste campeonato de 2013, o misto ainda não ganhou nenhuma partida em Cuiabá. O favoritismo do Cuiabá existe. Mas a dedicação, a garra, a luta dos atletas do misto vão fazer com que este clássico de domingo mereça ser prestigiado por toda a galera alvinegra. Claro que os torcedores do Cuiabá também precisam ir a campo para aumentar a rivalidade local. Portanto, neste domingo de futebol, vamos ao Dutrinha. Ainda que a TV transmita o jogo para a própria capital maturocense. Ainda assim, a presença do torcedor do Cuiabá, a presença do torcedor do misto, seria bom que fosse no estádio Presidente Dutra. Um bom domingo de futebol e até segunda-feira.